Olá, boa tarde. A partir de agora, a TVE e a FM Cultura transmitem ao vivo, direto aqui do Parque Estadual de Aposições Assis Brasil, em esteio, na cobertura da 44ª Expo Inter. Essa programação você também pode conferir pelo site da TVE e pelo Facebook TVE-RS. Hoje, o parque aqui foi todo remodelado e atualizado para receber a visita do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele foi recebido lá na sede, na Casa Branca, na sede do governo gaúcho e, neste momento, está lá na pista principal, onde está acontecendo a entrega simbólica de um prêmio, de uma das rosetas da Expo Inter, aproveitando a presença do vice-presidente. Depois, ele vai conferir alguns estantes e também almoça aqui pelo parque. Todas as notícias e as informações a gente vai transmitir diariamente, direto aqui da nossa casa, da TVE e da FM Cultura, para a qual a gente volta, já que, no ano passado, toda a transmissão da Expo Inter foi remota em função da pandemia. Nesse ano, a volta do público vai acontecer com protocolos diferenciados de cuidados sanitários. A gente conversou com o Gabriel Fogaça, que é o prefeito, digamos assim, o subsecretário do parque, e ele explica para a gente quais são essas novas regras. A vida aqui dentro, ela não vai estar muito diferente da vida ali fora. Ou seja, para conferir as atrações na Expo Inter, todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento, lavando as mãos e usando o álcool gel que estão disponíveis em estações espalhadas pelo parque. O público foi limitado a 15 mil ingressos diários, mais 10 mil trabalhadores e expositores, cumprindo determinações da vigilância em saúde. A tecnologia vai ajudar a controlar, em tempo real, com catracas e sensores e câmeras, a quantidade de pessoas em alguns pavilhões. Chegando próximo ao valor máximo permitido em cada um desses setores, acende uma bandeirinha amarela. Chegando na bandeira vermelha, que é o máximo permitido, as entradas são fechadas. Aí até retornar a bandeira verde, o número mais seguro de permanência. Não vai ser possível experimentar os produtos nos estandes da agricultura familiar. Mas tem restaurante no local e em outros pontos, cumprindo os protocolos de segurança para alimentação. 100 monitores identificados estão rodando pelo parque para o cumprimento das regras. Eles alertam, conversam, tem a supervisão, não funcionou, sobe um degrau. Fala com a vigilância e tal, não funcionou, sobe um degrau. E assim o pessoal também tem que estar bem consciente, que é o que está sendo cumprido ali fora, também vai ser cumprido aqui dentro. A Expo Inter é uma das primeiras feiras agropecuárias com público e deve servir de teste e modelo para outros eventos. O agro vem de uma super safra da abertura mercadológica em função da retirada da vacinação da fitosa para a nossa pecuária. Vem de um ano difícil, porém que o agro não parou, não deixou faltar alimento ali para todos os nossos consumidores. E a própria realização do Expo Inter em si, ela também é uma superação. O que a gente percebe nas nossas co-promotoras é que entrou no DNA deles, de cada pessoa que está aqui, que do cumprimento dos protocolos de saúde, né? Isso é uma regra que somente através disso que está nos possibilitando aqui de realizar essa feira. É isso, nesse final de semana o público ainda foi um pouco reduzido. Entre o sábado e domingo somaram mais ou menos 19 mil visitantes. Mas já foi o primeiro teste para esses novos protocolos. O tempo colaborou e famílias inteiras circularam com todos os cuidados pelo parque. Deu para acompanhar os julgamentos e ver os animais nos pavilhões, entre uma prova e outra. Quem teve sorte, conheceu no domingo o animal mais pesado, entre os 4.056 inscritos nesta edição. Com uma tonelada e 245 quilos, o touro Guardião da Boa Esperança, da raça Limousin da Boa Fazenda de Cachoeira do Sul, foi pesado na balança de admissão na feira. A abertura oficial dos portões foi no sábado, com as autoridades do Estado e dos vários setores do agronegócio falando das expectativas para a feira. Um avanço, tendo em conta o cenário da pandemia neste momento, a vacinação, tudo isso nos levou a essa decisão de, observando todos os protocolos sanitários, fazer retomar novamente a Expo Inter. O otimismo está muito grande dentro do parque e o parque também está preparado com muita segurança dentro dos protocolos. Então eu vejo que tranquilize e passo a todos os nossos visitantes. Venham que está bonita a Expo Inter e está segura dentro do parque. Com prevenção para a questão da Covid-19, neste ano com o reconhecimento de zona livre da febre aftosa aqui para o Rio Grande do Sul, mas com um sinal de alerta levantado neste final de semana. O Ministério da Agricultura identificou no sábado dois casos de encefalopatia espongiforme bovina atípica, mais conhecida como o mal da vaca louca. Esses animais foram encontrados em frigoríficos de Belo Horizonte e Minas Gerais e também em Nova Canaã, no Mato Grosso. Por enquanto estão suspensas as exportações para o nosso principal destino da carne brasileira, que é a China. A gente pediu para o presidente da Associação Brasileira de Angus, o Nivaldo Dziekanski, falar sobre esse assunto. Confere aí. Automaticamente, os embarques ficam suspensos por 15 dias. No último acontecimento, ficaram exatamente por 14 dias. Então, é um caso atípico, não é o caso clássico, não é por contaminação alimentar. E nós estamos confiantes de que nesse prazo de 15 dias, tudo será esclarecido e tudo retomará o normal. Nós teremos problemas com o abate, sem alguns frigoríficos? Provavelmente sim. Mas aí, nós vamos analisar, estamos analisando caso a caso. E dentro desse prazo, tudo retomará ao normal. Está pensando em vir até aqui, o Parque de Exposições Assis Brasil? A gente apresenta para vocês a previsão do tempo. Em quase todas as áreas, a semana está iniciando com pancadas de chuva. As exceções ficam por conta do noroeste e do norte do território gaúcho. As temperaturas se mantêm amenas à tarde. Ventos de fracos a moderados na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Oscilação entre 12 e 26 no município de Carlos Barbosa, na Serra. E em Esteio, como na capital, os termômetros irão dos 14 aos 23 graus. O melhor da Expo Inter. Meu nome é Lúcia Mário, sou de Caxias do Sul. E eu trouxe a minha pequena para conhecer os bichinhos mais de perto. Ela adora conviver com os animais. E ela veio ver as vaquinhas, ver os galhinhos, os cavalinhos. Ela adora isso. E aqui a gente tem o contato bem de perto. E isso é muito legal para as crianças. Eu sou José Luiz Pedroso, proprietário rural, planto soja, ovinocultura. E galo de corte. Para mim, aqui na Expo Inter, o melhor é lógico que é a parte da alvinocultura. Mas o que mais nos chama a atenção é o congraçamento, ver, observar a nossa tecnologia. Tudo que é mostrado de bom e de melhor tema aqui. Além dos laços de amizade entre todos os produtores. Isso, para mim, é o mais importante. E levar ao público aquilo que o pessoal urbano não tem conhecimento do meio rural. Isso é o que mais nos fortalece, o que nos estimula e nos dá alegria para nós estarmos presentes na Expo Inter todos os anos. E hoje, já fazem 17 anos que exponho animais aqui na Expo Inter. 15 conjuntos, 8 fêmeas e 7 machos garantiram lugar na grande final do Freio de Ouro. Que em 40 anos, pela primeira vez, não vai acontecer aqui na Expo Inter. A gente está recebendo o Eduardo Suni, que é o... Me diz aí teu cargo, Eduardo, que é bem complicado. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês. Bom dia a todos que nos assistem. Eu sou vice-presidente de eventos e expostas-feiras da BCC, ex-presidente da casa. E sabe tudo dessa prova do Freio de Ouro. Fala para a gente da volta, mesmo que parcial, do público. E dessa final que teve que ser, digamos assim, o calendário postergado por causa da pandemia. É, sem dúvida. Um ano, dois anos, na verdade, muito atípico para a nossa raça. Para todo mundo, né? Para todo mundo mesmo. Mas dois anos muito complicados, mas que conseguimos, né? Obter com sucesso todas as etapas dessa prova, que hoje é considerada a prova equestre mais completa do mundo, né? Uma prova de seleção de raça, que é o Freio de Ouro. Nós esperávamos que tivéssemos um decréscimo bastante importante, desde o início da pandemia. Mas, por surpresa nossa, eu quero aproveitar e parabenizar a todos os criadores, a todos os tratadores, a todos os expositores, que nos brindaram com uma qualidade extraordinária e também com uma quantidade extraordinária. Chegamos a ter um decréscimo, nós imaginávamos, de 50% a 60%. Nas competições tivemos um decréscimo que não chegou a 15%. Portanto, um ano extremamente atípico, mas muito relevante para nós, criadores de crioulos. Tendo em vista que conseguimos atingir não só a meta do Freio de Ouro, mas como a meta de toda a raça crioula em todos os seus eventos. Eduardo, a raça crioula e o próprio Freio de Ouro mostram um pouco do que é esse cavalo. É um cavalo que ele é feito para ali de campeira. O que que tu destacaria, assim, da raça e da comercialização que vocês também aproveitam a Expo Inter para fazer aqui? Na verdade, a raça crioula era uma raça genuinamente gaúcha e do Prato, Uruguai, Argentina, Paraguai e alguma coisa no Chile, né? Mas a nível de Brasil nós éramos muito pouco conhecidos como cavalo. Ao longo, o Freio de Ouro, além de ser uma ferramenta de trabalho e de seleção da raça, ele foi construído basicamente na nossa lida de campo, né? O que que fazíamos com o cavalo nas instâncias, isso há mais de quarenta anos atrás. De quarenta anos pra cá, ele se tornou uma realidade. Hoje, como já falei, é das provas mais importantes do mundo como seleção de raça equestre de cavalo de sela. Isso foi fazendo com que a raça crioula fosse a raça equina que mais cresce no Brasil. É porque todo o Brasil foi conhecendo o cavalo crioulo, as suas aptidões, a sua rusticidade, a sua beleza, o seu temperamento. Portanto, não tenho dúvida que com o Freio nós galgamos como raça esse importante momento que a raça vive hoje a nível de Brasil. Eduardo, te agradeço muito participar aqui com a gente. Lembrando que o cavalo crioulo tem vários remates que acontecem aqui durante a Expo Inter. Então, também é um espaço importante pra o produtor, pra essa retomada. E pra nós. Público, a gente lembra que os ingressos da Expo Inter, eles precisam ser comprados de forma online. Mas, desde o final de semana, quem tiver um pouquinho de dificuldade, pode procurar a antiga bilheteria lá na entrada, na 116, que vai ter gente pra ajudar. Não deixa de visitar. A gente encerra por aqui a nossa cobertura. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti